Bom dia, hoje é quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024. Vamos para a nossa meditação de hoje, enquanto ele não vem. Seu trabalho é reconhecido. Nosso texto se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 6 e o verso 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Se existe uma coisa que nos incomoda muito é quando não somos reconhecidos. Quando fazemos algo de bom, algo que realmente mereça um reconhecimento e ninguém fala nada, ninguém reconhece, ninguém agradece. Isso com certeza nos leva para baixo. Desânimo, sentimento de ingratidão, de não reconhecimento. Isso, em nosso dia a dia, é totalmente normal. Se você ainda não viver uma situação como essa, com certeza viverá. Mas o que fazer? Muitos desistem e entram até em estado de depressão. Mas o texto de hoje nos mostra que há alguém que jamais nos esquece. Alguém que sabe de tudo o que fazemos e nos reconhece perfeitamente. Esse alguém é o nosso Criador. Paulo diz que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que nós fazemos. Talvez alguns podem esquecer de tudo de bom que você fez. Podem até não te agradecer. Talvez você pense que Deus não esteja nem aí para tudo isso. Mas quero te garantir, através do texto de Paulo hoje, que Deus sabe exatamente de tudo o que você faz e reconhece perfeitamente. Quando você olha para os cuidados que Deus tem com você, para as bênçãos que você recebe, isso é um reconhecimento de Deus por tudo de bom que você faz. Eu sei que muitas vezes queremos o reconhecimento aqui das pessoas. Há pessoas que não vivem sem um aplauso, sem um palco iluminado. Mas quero te dizer que isso não vai te levar a lugar algum. Ficar dependente de reconhecimento, de tapinha nas costas, de aplausos, isso não enriquece ninguém. Muito pelo contrário. Infla o nosso ego e depois pode nos causar até mal. Mas o reconhecimento de Deus, esse sim, nos faz bem. Você pode ter certeza de que nada do que você faz nessa terra passa em branco nas mãos do Senhor. Ele está atento a tudo. E Paulo continua dizendo do cuidado de Deus para conosco e o seu reconhecimento quando estamos servindo aos santos. Quando estamos servindo as pessoas pelas quais Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário. Em muitos momentos da sua vida, você vai ajudar alguém e não receberá o retorno dessa mesma pessoa. Talvez lá na frente você receberá uma ajuda de outra pessoa. Isso não vem ao caso, não importa. Precisamos fazer o bem sem olhar a quem. E não se preocupar com aplausos, porque Deus está cuidando de nós e Ele jamais se esquece de tudo que você fez e fará nessa terra. Tenha certeza disso. E quando fizer algo de bom para alguém, pense que o reconhecimento é certo. Talvez não daquela pessoa, mas de Deus. E o que importa mais do que o reconhecimento de Deus para nós? Ele é o nosso Criador e Mantenedor e cuida de nós. Portanto, não fique triste se fez algo de bom e ninguém viu, ninguém reconheceu, mas saiba que Deus reconhece tudo o que você faz. Que Ele te abençoe nesse dia, te dê um dia feliz e vamos orar. Obrigado, Senhor, por reconhecer cada coisa que fazemos nessa terra. Cada ação, cada palavra, cada aperto de mão. Que possamos continuar te servindo, amando o nosso próximo, ajudando, sem esperar nada em troca, porque o que mais importa para nós é o teu amor e o teu cuidado para conosco. Nos entregamos em tuas mãos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez por ter ficado até o final dessa reflexão. Compartilhe com seus amigos, deixe aqui o seu comentário e não se esqueça de deixar o like. Lembre-se que juntos somos mais fortes. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.